O nosso desafio de momento é como é que nós vamos reabrir o museu, como é que nós nos vamos preparar para a reabertura, que creio que será em breve, e portanto estamos a trabalhar, a reunir os esforços nesse sentido. Eu posso desde já anunciar que nós vamos reabrir o museu com uma grande exposição, a exposição do João Cotileiro, e portanto será esse o nosso cartaz, mesmo assim, de abertura. Espero-se uma reabertura em grande e que os nossos visitantes sintam a necessidade de revisitar ou visitar pela primeira vez este museu. Isto será sempre aqui um ponto de encontro, uma casa aberta para todos aqueles que nos querem visitar. Urgente, urgente é a renovação da frota. Nós estávamos a falar de um território excepcional do ponto de vista do património cultural e também do património ambiental. E portanto temos que melhorar as nossas práticas, a nossa pegada ecológica. Eu acho que o urgente, urgente, era renovar, além do PEPA e dessas coisas que já estão devidamente, que já vinham de trás, portanto a renovação da frota é efetivamente urgente. Nós temos que implementar aqui um conjunto alargado de boas práticas ambientais, que estou certo, todos os colaboradores estão sensíveis a essa questão, e portanto será essa a minha grande marca, é melhorar a pegada ecológica. Obrigado. 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 Obrigado.